Porra rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Porra! Enfim, ontem a gente gravou esse Mazda MX3 aqui. MX3? MX3. V6. E a gente mostrou os detalhes do carro. Hoje é o vídeo do bate-papo com o dono. Amanhã sai o vídeo acelerando. E depois de amanhã, o teste do 0 a 100 do carro. E agora vamos começar com o maravilhoso proprietário de um Mazda. Porque tem que falar só o Mazda já é bonito demais. Bonito demais, né? Nossa senhora. E aí? Se apresenta pra galera aí, rapaz. E aí galera, belezinha? Eu sou o Felipe, dono dessa joia aqui, como diria o meu mecânico. Ele sempre, sempre que ele termina o carro, ele fala... A joia tá pronta, deve dar um trabalho, né? Um beijo pro meu mecânico Arthur, querido. Mano, vamos lá, sem muito enro... Nossa, que passagem bonita, velho. Galera, falando antes da enrolação, já enrolando. Se inscreve no canal, deixa aquele like, fortalece, mano. É um Mazda, eu trouxe um Mazda pra vocês. Mano, um, como que você achou esse carro? Dois, por que esse carro? Cara, a história desse carro, ela é um pouco longa, eu vou tentar encurtar. Eu tive um Mazda, meu primeiro carro foi um Mazda, um MX3, só que o 4 cilindros. 1.6, 16 válvulas. Apaixonado por esse carro desde 97, que era da minha madrinha, desde que ela comprou zero carro. E aí foi meu primeiro carro, super empolgado pra caramba e tudo mais. Fiz tudo que eu tinha pra fazer no carro. Bateram, deu PT no carro. Desanimei total, não queria mais saber de Mazda na minha vida. Peguei um Honda, olha que alegria, né? E virei um rondeiro, um EXzinho, 97. Mexi no carro todo, fiz o motor maravilhoso, preparei ele pra montar turbo. E um dia eu sonhei, eu juro, eu sonhei com essa desgraça aqui. Eu sonhei, eu falei, caramba, sonhei com o MX, vou procurar no Mercadolibre pra ver o que tem a venda, por curiosidade. E eu vi essa belezinha aqui, V6, e eu sempre fui apaixonado pelo V6. Eu conheci o dono, porque era do clube. E eu liguei na hora, porque eu falei, por que você tá vendendo esse carro? E o cara falou, ah, então, eu acabei de ter um filho que precisa de um carro com quatro portas. E eu falei, opa, meu Civic é quatro portas, não é mesmo? Eu falei, olha aí, olha a oportunidade, né? E aí eu fui, mó choradeira, porque esse carro tava assim, do jeito que eu queria na época, né? Então ele tava originalzinho, só com umas rodinhas 18, e a roda era maravilhosa. E eu negociei, dei meu Civic e mais uma grana e peguei esse carro. Por que o V6? O V6 sempre foi a minha paixão, principalmente por causa do ronco desse carro. Não só o MX3, mas carro seis cilindros, pra mim, era uma paixão. E era, na época, o mais acessível pra ter um esportivo, né? Com um motor bacana, com uma pegada legal e com esse ronco maravilhoso de V6. Então, não teve jeito, apaixonei e tive que pegar. Não deu mais. Agora, o segundo tema tópico que a gente fala é motor e câmbio. E, cara, você sabe que você tá aqui por causa desse motor. Exatamente. O Mazda MX3 é um carro legal, mas não é algo exclusivo. Quando você fala, o Mazda MX3 com motor V6, um negócio que é um, mano, pequenininho, curtinho, sabe? Tipo, o motor V6, quando me falaram, eu não acreditei. Você veio num evento que eu tava e aí eu já conhecia você, mas não sabia que seu carro era V6. Aí você acelerou, eu falei, caralho! Ai, o que? Aí os caras, é, mano, desse tamanho é V6. Eu, o quê? Esse carro é V6? É, eu falei, ah, não, mano. Quanto carro que esse carro tem? Como que funciona a relação com o câmbio e o motor? É bom, o carro dá muito trabalho, dá manutenção. O que você já tem de preparação nele? Conta pra galera. Já a gente falou um vídeo sobre isso, mas agora é mais um bate-papo que a gente fica mais tranquilo pra falar. Mas descontraído, né? Mas solto. Mas que solto. Cuidado pra ele não pegar a nossa espada. Eu não posso falar muito solto, senão aqui tem um cara que tá filmando aqui que é meio... Aí, amor, vou processar você. Então, ó, esse carro, na verdade, o miolo dele é todo original. O que ele tem de preparação aqui? Intake, bicos, velas e, é claro, o nosso maravilhoso escape que vai desde o downpipe até o final, um cano de 2,5 direto, só com o abafador, porque senão eu não ia aguentar escutar o ronco dessa desgraça, né? E, assim, justamente porque eu gosto muito do ronco do V6, eu falei, não, preciso deixar ele mais aberto possível, o fluxo de ar também ajuda bastante. É um carro que eu ainda não passei no Dino, então fica aí, de repente, mais um vídeo, quem sabe, passando uma zinha no Dino, pra ver exatamente quanto ele vai virar de cavalaria. O original ele vem quanto? O original, acho que são 140 cavalos, 140, 150 cavalos, se não me engano, é por aí. E ele, essa versão K8, que é 1.8 V6, é essa cavalaria, e a versão 2.5 V6, que alimentava os 626, né, o MX, acho que só tem um, no máximo dois, acho que no Brasil, com o motor 2.5 que também foi swap, aí ele tem 190 cavalos originais, acho que ele bate 190 cavalos. E, assim, é um motor que gira muito alto, muito alto, acho que até comentei no outro vídeo que eu falo, eu brinco que esse carro parece que tem VTEC, porque ele vai cortar a gira em 9.000 RPM. A galera vai ver isso no próximo vídeo, não perca, amanhã sai esse vídeo, quase Civic SI, só que com torque. Uma das coisas que eu acho mais legal desse carro aqui, é que a relação peso-potência é uma das coisas que eu fui, ao longo dos anos, aprendendo no meio automobilístico, faz toda a diferença. Mais do que cavalaria, acho que a relação peso-potência é muito importante. A gente vai estar no episódio do CRX, né, com o meu querido Gaijin, é importantíssimo isso. Então é um carro de 1.100 quilos, com o motor V6, que gira muito, então ele é sensacional. O câmbio dele é um câmbio original do V6, né, então ele é um dos câmbios que mais aguentam a pau mesmo, tanto que ele é um carro que, se você deixar ele o motor redondo, zero, com o câmbio original, pra você turbinar, você não precisa forjar muita coisa com uma pressão leve, né, então se você quiser um dia, por exemplo, turbinar esse carro, eu consigo fazer essa preparação sem ter que forjar muita coisa no motor. Agora, lógico, pra bater os 300 cavalos, eu já precisaria dar uma forjadinha e tudo mais. Mas ele responde muito bem, é um câmbio que responde muito bem, ele vai, vocês vão ver, ele vai dar uma porradinha legal, assim, que até, vai falar, meu, é original esse câmbio, é original câmbio, é embreagem original, tudo originalzinho. Cara, a gente tá falando de um Mazda MX-3 V6, desde que eu tô falando isso, focando bastante nisso pela exclusividade. Peça pra esse carro. Eu fiquei nessa curiosidade enquanto você falava. Peça pra esse carro. Quando eu comprei, muita gente falou assim, meu, você é louco, vai dar um maior trabalho, é um V6, você vai achar peça pra esse carro, que não tem peça. No começo eu sofri, porque eu tava começando a fazer os contatos e conheci pessoas que forneciam peça, que importavam peça. Hoje eu descobri, assim, muita coisa de peça pra esse carro, dá pra trazer de fora, óbvio que com dólar agora é o preço que tá realmente caro, mas você consegue ainda achar. Tem muita coisa no Brasil que tem preparadoras que fazem as peças. Então, por exemplo, as válvulas desse carro foram feitas aqui, né, então elas têm uma qualidade muito superior às que eu ia comprar na gringa e foram muito mais barato, muito mais rápido, foi feito em uma semana pra fazer as válvulas desse carro na hora que eu fazia o motor. E, assim, outras coisas que são equivalentes às peças do Mazda, também a gente fala assim, ah, mas é um absurdo, você vai colocar peça, por exemplo, de Opala num Mazda seis cilindros, a mangueira do radiador, de silicone, que vai durar pro resto da vida, é do Opala seis cilindros. Então, assim, não tem mangueira de radiador de silicone pro MX3 V6, mas tem pega do Opala serviço exatamente, é certinho. Então, assim, tem várias coisas que eu fui descobrindo que eram, que eu considero um upgrade pro carro, porque você coloca peças de melhor qualidade de carros nacionais. isso é fantástico. Então, assim, eu consegui várias coisas, algumas não tem jeito. É um mini Frankenstein. Mas com peça boa. Com peça boa, exatamente. Com peça boa. Exatamente, não é uma tranqueira. O uso do carro, porque eu falo muito nos vídeos, porque tem muito cara que cria o carro, faz o carro e deixa o carro na garagem. Isso eu acho um... Pecado, né? Assim, eu respeito quem faça, porque tem carro que, tipo, é muito raro pra você sair, até vai, mas os nossos carros são carros pra usar, cara. O carro é feito pra moezas. Mas você fica acelerando igual louco. O carro é pra isso. Tô preparando o carro pra andar. Se eu não andar com o carro, não tem. Vende. Anda de ônibus, anda de Uber, né? Você usa o carro? Tem alguma preocupação com o carro? Qual é a sua relação com o carro nesse sentido? Eu gosto de fazer sempre uma referência ao meu querido Ken Miles, que foi o piloto, quem assistiu Ford vs Ferrari, viu? O cara fala, carro esportivo foi feito pra dirigir esportivamente. E outra, mais uma citação maravilhosa. Quem tem dó é piano, tá? Então, carro foi feito pra usar. Então, assim, eu uso sim o carro. Não uso todos os dias, porque eu nem preciso sair de casa todos os dias, né? Ainda mais com pandemia e tudo mais. E eu tenho moto também, então a moto é muito mais econômica. Na relação, tipo, de custo-benefício, realmente a moto é muito melhor, porque você vai pra qualquer canto, não tem trânsito e é muito mais barato, né? O consumo. Ele bebe bastante, é um carro que primeiro e segundo ele gasta muita gasolina, mas pro dia a dia, né? Se você usar, sei lá, 4, 5 vezes na semana, que seja, durante 5 na semana, 5 dias na semana, ou 10 na semana, é excelente, cara. É um carro que é gostoso, eu gosto. Tem dias que eu quero sair com ele. Não importa, tipo, tá um dia maravilhoso, dá pra sair de moto, mas eu quero sair de carro. Tem um carro muito gostoso de dirigir. Tem gente que vai reclamar muito e vai dizer, pô, mas ele é muito duro. Porque a suspensão é preparada pra isso mesmo. Mas eu não me importo, eu não sinto essa coisa de falar, putz, o carro é muito ruim pra dirigir durante... Não é. Não é, é muito gostoso, as retomadas são muito legais. Pra passear, pra acelerar. Então assim, é um carro que eu uso mesmo. Eu não tenho dó de acelerar, óbvio. Acelerar nos lugares certos, onde pode. No limite que o carro também... Eu sei o limite do carro, eu conheço muito bem o carro. Eu sei o quanto eu posso usar, em quem eu posso acelerar, e onde eu posso acelerar. Então, é um carro que eu realmente uso sempre que eu tenho vontade. Sempre. Não tenho dó de deixar o FG nenhum. Agora, essa não tá nem no script, vamos dizer assim. Mas eu fiquei com uma dúvida. O motor é bom? Quebra? Porque eu até usei no vídeo que a gente já gravou hoje. Comparação ao Marea. Aquela piadinha clichê, blá blá blá. Mas o Marea... Exato, foi daí que surgiu a conversa. No Marea Japonesa. Mas o Marea não é um motor ruim. Os brasileiros cuidaram mal de um motor. Fizeram muita gambiarra. E acabou. Mas você pega o Marea bem cuidado, não quebra. Nesse carro, como que é o histórico dele? Esse carro, que eu saiba, eu sou o terceiro dono desse carro. O primeiro dono era um senhor, ele cuidava do carro, mas o originalzinho não fuçava. O dono anterior já começou a mexer um pouquinho mais, né? Então, ele... Justamente é o que eu falo assim. Não existe carro com motor ruim. Existem donos ruins. E isso é um problemaço, assim. Porque tem muita gente que não sabe muito bem como cuidar do carro. Às vezes não tem a grana pra fazer o que precisa. E vai na base da gambiarra. É, o que nem eu falo. O que eu fiz de... É, tipo, acessórios. O que eu fiz de acessórios. De acessórios, de peças e coisas que eu fui substituindo. Não foi pra fazer gambiarra, né? Não é porque, não, eu queria fazer gambiarra. Não, porque eu queria fazer um upgrade. Então, mesmo, por exemplo, quando eu fui trocar o kit de mangueira de silicone. Eu falei assim, ah, uma do Opala, outra, outra. Mas todas que é, assim, plug e play, tudo certinho. Então, eu nunca... Assim, eu desfiz muita gambiarra, infelizmente, do antigo dono. Tinha muita coisa da parte elétrica, sensor de detonação dava a pau o tempo todo. Na hora que eu abri o motor, eu falei, não, resolve logo isso pra não ter problema. Porque ele é um carro que, assim, é de 93. Então, ele é um motor de 93. Ele foi feito recentemente, mas ele aguentou desde 93 até 2019, né? Então, assim, aguenta muito. É um motor que gira muito e que aguenta a pau mesmo. Então, assim, já tem muitos donos de V6 que não conseguiram fazer o motor. Compraram o carro mais ou menos, fumando, zoando, não sei o que, largou de mão. Mas porque ou não tem condição ou porque o carro tava realmente muito zoado por donos ruins, né? Então, ele é um carro que, particularmente assim, eu só tenho experiências boas com esse carro. O maior gasto que eu tive de surpresa, que me surpreendeu, foi a embreagem. Primeiro rolê que eu vim fazer com o carro, primeira viagem, eu fui, maravilhoso, emocionado, né? Na volta, a embreagem foi pro sacar, não tem jeito. Mas, assim, o resto, fazendo a manutenção preventiva, trocando óleo certinho na quilometragem certa, trocando de olho a água, óleo certinho, tem dor de cabeça, cara, de rodada. O carro é excelente. Os motorismazos são muito bons. Não chega a ser um rotativo, mas é um V6. É um V6, né? Se você tivesse agora dinheiro infinito, acho que é o sonho de todo mundo, né? Nossa! Como que estaria o Mazda? O que você mudaria? Cor? Suspensão? Roda? Upgrade de motor? Dentro? Tudo? O que você faria no carro? Imagina, tipo, dinheiro infinito mesmo. Dinheiro infinito? Eu acho que... Eu ia ter no NTR. Desculpa! Desculpa, bebê Lu! Papai não falou aí! Vai vazar agora! Uma das coisas que mais me incomoda agora, e eu sempre me importei muito com a relação do carro realmente andar bem, não fumar, não vazar nada. Também sempre me preocupei muito com o motor, o coração do carro. Mas agora uma das coisas que mais me incomoda é realmente a parte externa de pintura, de polimento. Tem muitos detalhezinhos e coisinhas que estão nas caras, né? Eu já liguei muito pra isso, mas não ligo mais. Então o que eu faria era uma geralzona mesmo. Eu gosto dele muito preto, mas recentemente eu vi um desses na gringa, né? O famoso, popular, Nardo Grey, que tá saindo agora muito cá. Ficou maravilhoso. Então eu acho que eu faria uma pintura geralzona nele, mesmo assim, tudo, tudo, tudo. Trocaria este capô que infelizmente ele ainda é envelopado e eu faria realmente de fibra de carbono, que é a diferença absurda. O peso desse capô tem em torno de 29 a 30 quilos. O de fibra de carbono pesa 4. Então a relação do peso e potência ajuda... Não, muito! Isso é um absurdo! Isso é outra coisa. E aí eu mandaria realmente... Agora a gente tem muito acesso a isso no Brasil, graças a Deus. Muitas empresas que estão fazendo, fabricando peças de fibra de carbono. É caro, então por isso nessas condições eu mandaria fazer tudo. Para-choque, capô, aéreo, tudo em fibra de carbono mesmo, pra dar esse nível de peso. A suspensão, ela ainda tá ok, então acho que eu não mexeria nela por enquanto, mas acho que é isso. É mais a parte, né, de pintura, polimento e essa... meter carbono até eu não dizer cheio. Agora eu posso falar que você é do meu time, sabe por quê? Eu gosto de um aspirado, velho. Ah, eu também! O tesão do aspirado, você anda sem quebrar. Você não vai ficar se pirofando toda hora, enrolar a pressão de óleo, preso igual... Como é que tá a temperatura de óleo, a temperatura do motor... Cara, o ronco do aspirado. Tem muito carro turbo com ronco bonito. Aí tá aí os RB, os DJ, mas... Mano, o aspirado, ele grita muito, velho. Grita muito, muito. Dá um abafo só. É do caralho. O V6 tem um cara do clube, do Mazda, que tem um V6 turbo. E ele falou, cara, o ronco do seu carro é muito mais do que o meu. Eu falei, cara, mas o seu é turbo. Ele falou, mas o turbo segura o ronco, né? Então não fica tão interessante assim. De verdade, eu compraria um outro, que eu tivesse muita grana, eu compraria um outro carro já turbo e aí farei uma preparação em cima. E manteria esse aspirado, cara. O aspirado dele é uma delícia, o ronco é legal. É um carro que é muito na mão, ele não deixa na mão. Ele, por exemplo, montou um V6 turbo, mas assim... É o tempo inteiro, aí faz acerto, volta e testa o carro e vai, dá pau, demora de novo, demora o tempo. Porque assim, esse é um carro que pra acessório de performance, principalmente, é muito difícil de você achar a peça na grunda. Muito difícil. Então você tem que ir pesquisar e tem alguns de alguns outros Mazda, da Mazda Speed que você consegue achar. Outros de carros similares ou que você manda fazer. Então ele é um carro que pra preparar é muito difícil. Por isso que o miolo dele, teoricamente, ele é stock, né? Só tem os bicos trabalhados, bonitinhos. E aí eu falei assim, vou trabalhar o que eu consigo no fluxo diário. Então o intake, o desportivo, o downpipe e o cano até o final reto, direto de 2,5. Então tudo que fosse melhorado nesse sentido do fluxo e alívio de peso também que eu consegui se fazer no carro. Como um bom amante de carro, o bate-papo foi legal. Mas eu quero lá dentro ouvir o V6. Bora dar o rolê? Bora, bora dar esse rolezinho. Rapaziada, amanhã tá no canal. Vamos iniciar o rolê com Mazda. V6, tamo junto. Deixa aquele likezinho. Valeu, gatão. É nóis, né nego? Valeu, até amanhã, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau.